O que é que hoje vai invés, hein? Aniversário, manda um dia até 10 FM E vamos tornei adorar por vocês aqui Na Baixa Pesa Azul E não, o que vai estar com o dono daqui a pouco? Daqui a pouquinho tem flor de lixo, galera Aqui no trio com banda ao vivo Daqui a pouquinho tem No Brasil do Abraço Argo É o seguinte, Rosana Então, o donzão já está aqui Vamos agitar? Vamos! Galera, vem pra cá que o donzão já vai abrindo O passeio do abençoado, Rosana Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho final O donzão está ali Aquecendo a voz Daqui a pouquinho também A ganhadora do seu voz Com o meu bebês Edição dos 312 Carol Silva É, gente, é o maior protagonista A gente quer agradecer Deixar vocês aí Acompanhando o nosso trio O trio da Nova Nova Daqui a pouquinho Da Marcha 3, Jesus Pois é, Rosana E a gente vai estar jogando aqui Brindes pra vocês Durante a Marcha Valeu, galera? Vamos poupar esse trio Quem vai poupar? É, vamos poupar! 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 O que será confuso é se o palco ficar ligado quando ver o cliente se matar O passinho, eu não passei, não passei, não passei, não deixo o ar O passinho, não passei, não passei, não deixo Eu quero escolher, esse abraço, quero escolher, eu quero ver se ela mandar Coitado escolhido? Coitado escolhido, coitado escolhido? Leitão não vem, já não aguentamos E aí? Vai te fazer uma pergunta Tem história pra te fazer Colar o cobre dentro do 3 Colar o cobre dentro do 3 2-2 2-2 2-2 Eu fui fazer o evangelismo com o Javela Negrecha Vamos evangelizar Não ficamos de poder A fonte livre é o de 3 E ela vida é o primeiro tempo E acompanha o presidente E acompanha o cumprimento Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Irmão, sentar o céu Irmão, sentar o céu Irmão, sentar o céu Só quem quer morar no céu faz o S da salvação Irmão, sentar o céu Irmão, sentar o céu Quem tá na albaixa pra Jesus faz o S 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 Poder Albaiegen tem medo agora Então preste atenção Na prova que ele foi para acabar A bola de imbaté A bola de imbaté É a informação que você tem Cusar o palma do lado e a vida ele se grita Cusar o palma do lado e a vida ele se grita Cusar o palma do lado e a vida ele se grita Cusar o palma do lado e a vida ele se grita Jesus é que foi feliz, que a gente vai glorificar Então preste atenção na prova que ele vai mandar, Rosane Não é fácil de fazer? Vale, vale, vale de passar É o informe de dança que é o Roberto, vai dançar É assim, ó, vai! Os almo na perna, os almo no ombro, não vim, ele se lida Os almo na perna, os almo no ombro, não vim, ele se lida Os almo na perna, os almo no ombro, não vim, ele se lida Os almo na perna, os almo no ombro, não vim, ele se lida Segura assim, ó Tansão, Tansão! Trêsseis, Tansão, Tansão! Vamos lá, Tansão, Tansão! 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 Vamos lá, vamos lá! Eu vou pra estirar, pra quinta, para trás e para frente Eu sou o pessoal, o pessoal é um cara grande Quando eu gosto, me vejo, eu escuto a voz de Deus Sem demora, me vi, é tudo o que me prove Quando eu jogo, eu vou pro outro Eu adoro o meu Senhor Quando eu gosto, me vejo, essa pequenidade Assim, Toseu, Toseu Adorei, Toseu, Toseu Agora é crente e cara a cara Uma, pra Céu, Toseu Agora é crente e cara a cara Uma, pra Céu, Toseu E o meu ser sessão Eu vou pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Música Na casa que era sempre Não fizeram a conta dos meus pés Foi sobre nós, rapaz Poxa mais uma de novo assim, ó Não esperarei Mas vou dar Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para atrás Para a direita Para a esquerda Para a minha, eu quero dizer mais Já sai do chão Sai do chão Sai do chão Sou adençoado Yeah Muita sorte Dimensão O Senhor declarou Para nós E todas Quero dizer mais Quero dizer mais Sai do chão Vai, vai! O pé do lado Sou adençoado Yeah Sorte o chão Sou adençoado Yeah Vai Assim, ó Linha saque Jesus tem energia Vai, vai! Vai! Linha saque Jesus tem energia Então vai! Vai! Linha saque Jesus tem energia Assim! Segura O Thiago O Thiago inventou Uma coisa absurda Tá dizendo por aí É mais 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 Ela é mãe da minha mãe, o nome de Deus Ela é mãe da minha mãe, o nome de Deus Ela é mãe da minha mãe, o nome de Deus Vai, vai, vai Ela é serva, disse Ela é véditas Segura Ela é servida Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Invertidas, vai morrer Ele levou, ele levou, ele levou, ele levou A minha, que é isso, Marão? Vigilha, que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Mas ele vem aqui pra baixo Que é luta, as irmãzinhas Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? Que é isso, Marão? É na semana Que é luta, que encheu pela barriga Que é isso, Marão? Que é isso, barão? Que é isso, barão? Que é isso, barão? Elas não é ajoelhar e cochila Que é isso, barão? Que é isso, barão? Que é isso, barão? Que é isso? É me brigar no Facebook com a gente, velho linda Que é isso, barão? Que é isso, barão?